Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, né? Olha que eu trouxe pra gente hoje, essa linda capa de liquidificador, gente, facinho de fazer, super rápido, tá bom? Espero que vocês gostem, se você já gostou e quer aprender, já deixa seu like aí, quem não é inscrito já se inscreva, tá joia? E ó, vem com a Nusa, vamos aprender a fazer essa belezura aqui, tá joia? Então pessoal, primeira coisa que eu vou estar mostrando pra vocês, vai tirar a medida aqui do liquidificador, tá bom? Porque cada liquidificador tem um formato, um tamanho aí, aí vou estar mostrando aqui como que eu fiz no meu. Aí a primeira coisa, a gente vai estar medindo aqui a tampa do liquidificador, aí vocês veem aí o liquidificador de vocês, tá bom? O meu aqui tem 17 centímetros, aí vocês vão colocar também a margem de costura, no meu caso eu vou colocar 18 centímetros. Aí vocês vão vir aqui, medir com a alça também, tá vendo? Se vocês quiserem deixar a alça pra fora, tem gente que faz também a capa e deixa a alcinha pra fora. Se quiserem deixar tampado também, aí vocês vão estar medindo aqui, ó. Mede a largura aqui com a alça, tá joia? No meu deu 52 centímetros, aqui. Aí depois vocês vão estar medindo a altura. A altura aqui no meu deu 20 centímetros e isso também tem que estar colocando a margem de costura. E a altura aqui da parte da saia também, o meu 20 centímetros, tá bom? Aí eu vou estar mostrando pra vocês agora como a gente vai estar fazendo o círculo da parte aqui da tampa, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu círculo. Pessoal, então, aqui eu cortei um quadrado, né? Pra gente fazer aquele círculo lá. Esse daqui vai valer também, pessoal, esse molde que eu vou estar ensinando aqui como fazer o círculo. E tem várias outras coisas aí que eu vou estar ensinando que vai precisar de um círculo também, viu? De mais pra frente vocês vão estar vendo aí o que eu vou estar mostrando. Então, vamos aprender a fazer isso daqui. Eu cortei um quadrado, então, como o círculo lá da minha tampa é 17 centímetros, né? Que eu falei, e vou colocar 18 centímetros, vou colocar 18 lá. Então, tem que cortar um centímetro que é a mais. Então, eu cortei um quadrado 19 por 19, tá? Aí que a gente vai fazer, ó. Vamos dobrar no meio. Aqui a minha... O forro aqui da mesa tá branco, mas que dá pra ver, né? Dobra no meio. Dobra no meio de novo. Esse aí é pra sair um círculo legal, porque do outro lá da capa do botijão, eu ensinei vocês a fazer um quadrado e depois tirar as pontinhas, né? Fica bom também, mas isso aqui vai ficar um círculo mais certinho, tá bom? Bem melhor, né? Então, aqui, ó. Como vai ser 18 centímetros lá, o que que eu tenho que fazer? Eu vou marcar aqui a metade. A metade 18, 9 centímetros. Então, vamos vir aqui, marcar 9 centímetros aqui no comecinho. 9 centímetros aqui no meio. A gente vai marcando 9 centímetros aqui, desde a pontinha aqui, tá, pessoal? Deixa eu mostrar melhor aqui, ó. 9 centímetros aqui, ó. Tá vendo? E aí, vamos tá fazendo aqui em toda a volta. Marcamos aqui. Agora, eu vou tá fechando aqui, tá vendo? Unindo aqui os nossos risquinhos. Pronto. Unir os nossos risquinhos e vou cortar. É bem simples pra fazer e a gente vai tá usando aí com várias outras, outros artesanatos aí que eu vou tá ensinando mais pra frente. Tá vendo, pessoal? Cortamos. E aí, está pronto o nosso círculo. Beleza, pessoal? Aí, vai ficar a medida certinha aqui de 18 centímetros. Tá, jóia? Então, eu vou mostrar agora o material que eu já recortei, tá bom? Pra gente tá prosseguindo aí com a nossa capa do nosso liquidificador. Bora lá. Gente, então, essas daqui são as medidas, né, do meu liquidificador. Que nem eu falei pra vocês. Vocês vão tá medindo aí o de vocês também. Tá bom? Aí, o meu aqui, já cortei meu círculo, né, de 18 centímetros. Ó lá, que a gente fez. Beleza? Já cortei. E passei aqui também, gente, o overlock aqui também. Tá bom? Pra facilitar e adiantar aqui o nosso vídeo também. Quem não tiver overlock, passa na zig-zag. Ou pode fazer acabamento depois de pronto no viés também. Tá bom? Vai ficar legal. É... Cortei aqui, gente, a parte de cima. Eu vou fazer nesse oxford vermelho. Porque eu ia fazer igual a da capa do botijão. Mas como acabou meu oxford, então, eu vou fazer só essa parte aqui. Essa parte aqui de cima do oxford, né? Também já passei a overlock também, tá? Já passei em toda a volta. Essa minha aqui tá com 55 centímetros por 22. 22 aqui. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo. Desse do meu, tá? E essa outra parte aqui é de 80 centímetros por 23. Também já tá passada a overlock aqui. Eu vou fazer com a de vaquinha. Vocês lembram que eu fiz? Lá eu vou deixar o link aí da capa do botijão que eu fiz. Vocês viram. Que aí eu fiz... Eu não coloquei a parte todinha de vaquinha, né? Eu fiz só um barradinho, tá? Aí eu ia fazer do liquidificador também. Igualzinho. Só com a barrinha de vaquinha. Mas acabou o oxford, né? Só sobrou um pedacinho. Aí eu não ia dar a medida. Aí eu vou fazer toda a sainha do liquidificador com o de vaquinha, né? Mas tá bom, né, gente? Vai ficar legal também. E também o pedacinho de velcro, pessoal. Pra poder tá fechando. Depois vocês vão tá entendendo também, tá? E fiz também um lacinho. O lacinho de vaquinha também já fiz. É igual o lacinho também que eu fiz lá da capa do botijão. Bem simplesinho de fazer também com tecido, tá bom? Então, gente, vocês vão vendo aí, tá bom? A medida eu vou deixar na descrição do vídeo tudo certinho, tá? Então, vamos lá prosseguir agora. Pessoal, agora com a parte do círculo e aquela parte de cima, né? Que vai junto com o círculo. A gente vai tá alfinetando. Vamos tá juntando ele aqui pra gente costurar, tá bom? Eu vou pegar o início aqui, aí direito do círculo com direito aqui do tecido, né? Vamos tá alfinetando toda a volta dele. Se tiver alguma estampa que não for assim, for diferente, vocês tem que tá marcando o meio, tá? Aí você marca o meio aqui, faz um piquezinho. Ou vocês marcam mesmo com alfinete ou com risquinho. E pra poder, na hora de fazer isso aqui, tá bom? Como o meu não tem, eu vou tá só alfinetando aqui mesmo. Ó, em toda a volta aqui, tá vendo, pessoal? Vai unindo aqui pra ficar mais fácil a gente ver. Ó, vai virando e alfinetando tudo. Olha pra isso, pessoal. Olha pra isso, pessoal. Pessoal, então, aí ó, já alfinetei toda a volta dele, tá vendo? Agora, vamos tá passando a costurinha aqui em volta, beleza? Vamos costurar, né, pessoal? Pessoal, então, já costuramos aqui o nosso círculo, né? Já tá ficando o formatinho aí da nossa capa. Aqui, pessoal, na abertura, eu deixei aparecendo, né, a costura aqui da overlock. Mas quem não quiser que fique assim, ou não tiver overlock pra não ficar assim, vocês podem deixar um pouquinho a mais e fazer aquela barrinha aqui. Então, até virar assim, né? Depois que passou, pode virar assim, tá vendo? Fazer a barrinha. Eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Eu acho bonitinho, aí eu vou deixar assim. Tá bom? Mas quem não quiser, pode fazer a barrinha aqui, tá bom? Ou passar, ou colocar um viés aqui também, vai ficar bonitinho o acabamento. Aí, essa parte de dentro, igual eu falei pra vocês, ó, que a minha eu já tinha passado a overlock aqui, aí ficou com o acabamentinho já prontinho aqui, da parte de dentro. Nessa hora, quem não tiver overlock, ou não der pra passar a zig-zag também, passa o viés toda a volta aqui também, tá? Pro tecido não ficar desfiando. Fica bonitinho também. Como eu passei o overlock primeiro aí, ó, já ficou o acabamentinho pronto. Agora, vamos pra segunda parte, né, da nossa capa. Então, essa parte de baixo, que é a parte da sainha, pessoal, o que acontece? A gente vai ter que fazer aqui um franzido. Como essa minha máquina aqui, a pretinha, que eu tô usando, eu não sei fazer franzido nela, porque ele pra puxar a linha, eu vou lá naquela outra máquina lá, que vocês sabem, que eu não gosto muito dela, mas eu vou tá fazendo aqui a costura pra puxar o fio. Vou lá e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Só passar aquela costurinha que é no ponto maior da máquina, quem tem aquela máquina, vocês passam uma costura com o ponto maior, e a gente vai puxar o fiozinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, então, eu vou tá a primeira coisa, tá passando a barrinha aqui, tá bom? Essa outra parte já está passada no overlock, então, eu vou fazer a barrinha aqui na parte de baixo. Eu vou virar uma vez, virar a outra, pra tá fazendo aquela barrinha comum, tá bom? Essa daqui, tá jóia? Então, vamos lá. Pessoal, então, já passei lá. Aí, ó, vocês não dão o retrocesso lá na máquina, tá bom? Vocês deixam, vai direto lá, deixam um fiozinho assim sobrando. Aí, vocês vêm aqui, pegam um fiozinho, ó, escolhe um fiozinho aqui pra vocês puxarem, tá bom? E vai, ó, franzindo. Tá vendo, ó? Só puxando um fiozinho aqui e já vai franzindo aqui, ó. Tá vendo? Vai franzindo desse lado, puxa o outro fiozinho aqui do outro lado pra ir franzindo. Então, quem não tiver também, ó, ó, dica aí também, tá, pessoal? Outra dica. Quem não tiver a máquina, né, aquela máquina lá que tem zigue-zague, que dá pra fazer esse franzido aqui também, vocês podem tá costurando na mão. Faz pontos grandes também com a agulha de mão e depois só puxar também o fio, tá bom? Dá super certo também. É que assim é mais rápido, né? Mas na mão também dá certo também. É só pra gente ter o nosso franzidinho aqui da sainha, tá bom? Aí, gente, ó, vai franzindo aqui, tá vendo? Até ficar com essa medida aqui, ó, da parte de cima. Vocês podem até vir aqui, ó. Agora, vocês vão fazer, coloca direito com o direito aqui, tá? Então, vem aqui, ó, direito aqui da nossa parte de cima e vem aqui com o direito. Pera aí, gente, que eu tô toda atrapalhada aqui, ó. Aqui, ó, direito com direito. Aí, essa parte aqui também, que nem eu falei pra vocês, eu vou deixar com acabamento da overlock, mas vocês podem estar fazendo também a barrinha, ó. Vai ficar bonitinho também. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas a barrinha simplesinha também, que fica bonitinho. Aí, vocês veem aqui a alfineta, tá? E vão medindo aí pra ver... É, pra ficar no mesmo tamanho aqui dessa, da parte de cima. Peneta aqui o finalzinho também. Aí, quando vocês verem que chegou a medida, aí, vocês param de distribuir bem aqui o franzidinho. Ó. Distribui bem, pra ficar tudo igualzinho, né? Não ficar nada... Um lado franzido e outro não. Vai distribuindo aí o franzidinho. Se vocês quiserem mais franzido, sabe aquela sainha bem franzida? Essa parte de baixo aqui pode deixar maior. Bem maior, tá bom? Do que é que eu falei pra vocês, tá? Aí, vocês deixam um tamanho aí, que vocês querem bem franzidão aí. E aí, aumenta aí a largura, o comprimento, quer dizer, tá bom? Eu vou distribuir aqui tudinho. Já volto aqui pra gente costurar. Pessoal, já distribuí aqui o nosso franzidinho. Pra ficar fácil também, pessoal, pra vocês... Vocês medem aqui, ó, o meio. Tá vendo? Aí, vocês alfinetam aqui o meinho aqui. E aí, vocês vão distribuindo aqui o franzido. Aí, fica mais fácil, tá bom? E vai alfinetando. Tá vendo? Vai distribuindo o franzido e alfinetando. Olha aqui como que tá ficando, gente. Que bonitinho. Parece vestidinho, né? De criança. Igualzinho. Aí, agora, vamos costurar, tá bom? Pessoal, aí já tá costuradinho. Olha que belezinha. Aí, essas linhas aqui, a gente vai tirando todas essas linhas, né, pessoal? Ó, tirando tudo. A linha que a gente fez também o franzido, depois é só puxar ela aqui também que sai. Porque ela não vai ter mais finalidade não, né? Utilidade, né, gente? Porque a gente já costurou. Aí, depois, só puxar tudo aqui e soltar ela, tá bom? Por isso que não tem nem problema ser outra cor de linha, nada. Olha, gente, como está ficando a nossa capinha. Tá vendo? Olha a sainha. Bonitinho, né, gente? Olha isso. Aí, aberturinha aqui, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Que vocês quiserem fazer a barrinha lá, tá bom? Não tem problema, não. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora, aqui, pra fechar, eu vou colocar o velcro, né? Mas vocês podem estar colocando fitinha de cetim também. Aí, ó, gente, eu vou falar aqui pra vocês, ó. Que já tá acabadinho o... Né? Já passada o overlock, tá bem melhor o acabamento, né? Fazer antes. Eu prefiro. Mas fica aí a gosto de cada um, né? E, pessoal, agora vamos passar a nossa... Passar aqui o nosso velcro. O velcro, eu cortei esse pedacinho aqui. Aí, eu vou tá colocando aqui, gente. Vira a costurinha aqui. Um vai ficar aqui pro lado de dentro, né? E o outro aqui fora. Tá vendo? Aí, vocês podem até cortar menor. Eu acho que eu cortei muito grande. Mas não é coisa pesada, né? Que vai segurar. E a gente vai fazer isso aqui. Tá vendo? Eu vou costurar eles aqui. Então, já mostro pra vocês. Pessoal, então, já costurei o velcro aqui. Como eu falei pra vocês, um do lado de fora. Do outro lado de dentro, né? Pra gente tá fazendo isso aqui. Tá bom? Aí, gente... Aí, agora, gente, vamos medir aqui o meio. Pra gente colocar o nosso lacinho. Pra gente saber a parte da frente. Medimos aqui o meio. Tá vendo? O meu vai ficar aqui na frente, meu lacinho. Posso tá costurando na mão ou colando. Eu vou passar essa cola aqui, ó. De silicone. Eu vou ver se cola, né? Aí, eu vou tá passando aqui. Se não colar, eu vou só costurar na mão mesmo. Fazer uns pontinhos na mão. Tá joia, pessoal? Gente, aí, ó. Colei o lacinho. Não sei se vai segurar, né? Com aquela cola, porque é de silicone fria. Mas eu vou, se não colar, né? Não secar aqui, não segurar. Eu vou passar os pontinhos aqui, tá bom? Então, ó como que ficou a nossa capinha. Ficou bonitinho, né, gente? Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Aqui, pessoal, igual eu falei pra vocês. A minha ficou a alça um pouco pra fora. Tá vendo? Aí, se vocês quiserem tampar aqui, vocês aumenta mais essa parte aqui. Eu não quero, tá vendo? Fica meio estranho. Eu gosto assim, ó. Não fica tão parecendo, tá vendo? Ou fica assim, ó. Mas eu achei que ficou muito bom. Tá bom? Olha. Então, pessoal, foi isso o nosso vídeo de hoje, tá? Já espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, ó. Não percam o próximo vídeo, gente. Que tá muito legal, tá bom? É pra combinar aí com a nossa capa de liquidificador. Não percam. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.